Outra coisa que eu também não gosto de frescura. Só pra constar, tá? Tudo que eu tô falando são preferências, né? Não é uma obrigação. Tipo assim, pô, eu como, de boa. Mas se tiver sem, eu prefiro. Mas por exemplo, uma parada que eu não gosto. Porra, gominho em suco de laranja, tá ligado? Eu fico coando o bagulho. Puta que pariu, eu fico... Me desagrada. Tô animado, cara. Tipo assim, meu pai trabalhava em uma loja de comida árabe, né? E tinha uma laranjada lá também. É... E aí... Eu pedi, eu falei, pô, pai, traz uma laranjada pra mim? Aí ele falou, tá bom, mas pô, coa ela pra mim? Aí ele falou, pô, tá de sacanagem. Ele ficava putasso, tá ligado? Pô, tá de sacanagem, mano. Porra, pelo amor de Deus. Nenhum cliente pede essa porra, só você. Aí eu falo, coa, pô, pô, dá essa moralzinha aí, pô, pro teu filhão. Aí chegava, coadinha. E aí... E aí...